Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é dia de lavar o cabelo da minha filha. Eu resolvi fazer uma hidratação e usar um produtinho diferente que eu tinha comprado há dias e eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo. Eu vou usar esse Novex aqui. Ele é um blend poderoso de óleos, recarga de óleos, mega hidratação. O cabelo da minha filha é muito cabelo e tem os cachinhos tonhonhon, sabe? Então não é qualquer creme que dá certo. Ele vem assim ó, tipo uma pomada, Novex. Vou usar também um plástico sofilme, será pra quê? E hoje eu vou sinalizar, eu comprei Scala. Eu quase não uso Scala gente, mas eu resolvi comprar esse aqui ó. Ele é de Jaborondi Camélia do Campo, tá vendo? Ele é dois em um, dá para hidratar e finalizar, só que eu vou usar como finalizador mesmo. Assim está o cabelo dela, ele é bem definidinho, tá vendo? Caixinhos bem pequenininho, ó. Essa parte de cima é a parte que dá mais trabalho, que ele sempre estica e fica nesse aspecto aí, mas é porque estava amarrado também, pessoal. Ó. Então a gente vai lavar. Diga oi aí, louco. Oi. Então é isso. Aí eu vou lavar bem lavado com shampoo e eu vou aplicar o creme. Vou mostrar para vocês. Apliquei aqui, pessoal. Dá umas quatro aplicações, entendeu? Eu passei bem passadinho e já penteei. A gente sente que fica macio. Aí agora é a hora de eu usar o sulfilmo. Vamos lá. Segura aqui, ó. Na testa. O sulfilmo ajuda a hidratação a entrar direitinho nos fios. É como se fosse a touca térmica. Que aqui eu faço aqui, aí ela pode sair e ficar uns... Vou deixar uns quinze minutos. Parece um frango. Pronto para assar. Né, louco? Uhum. Aí, ó. Que lindeza. Fiquei canica. Uhum. Esse é ele. Daqui a pouco a gente volta com o resultado. E aí, ó. Música Meninas, eu defini o cabelo dela todo, como vocês viram, eu só defino o cabelo dela com pente, aí os cachinhos ficam super definidinhos, ó. Aí agora, hoje tá tendo um solzinho, ela vai ficar no sol, aí quando secar eu mostro pra vocês. O creminho que eu usei, ele deixou bem macio, e o escala também que eu finalizei, eu gostei bastante. Ele é consistente e ajudou na definição. Ficou bem gacheadinho mesmo. Daqui a pouco eu volto com quando secar. Pessoal, eu vim finalizar o vídeo pra vocês e mostrar o resultado do cabelo, ó. Ficou super hidratadinho, bem definido. Olha o tamanzinho que fica, mas ele é enorme, gente, ó. Quem gosta desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, comente. E tchau, até um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.